A terra é a mãe. A terra é a base da vida. Então, o uso da terra, e aí nós vamos chegar no solo, não só no solo, tem que ter um respeito científico, não é, pode chamar religioso, mas como eu não tenho religião, acho que não tem nada de religião, é ciência, porque aí tem um cemitério, a terra é vir, viemos e a terra é vamos. Os outros vamos, não quero saber disso. Então, eu acho que o cultivo da terra é um ato de muito respeito à natureza. É um ato de cooperação, de integração do humano com o ambiente. A agricultura, a produção de alimentos como uma atividade que depende da terra, tem que guardar esse respeito, tem que guardar essa integração. Não pode ser uma extração. A terra é limitada, como tudo na natureza. Então, hoje, existem processos que permitem o real reaproveitamento. Não isso aí de reciclagem, isso aí é bobagem. Isso aí é uma forma de desviar a atenção das pessoas. Mas, sim, um processo verdadeiro, como eu comentei em relação àquele caso lá da Bahia. Se eu tiro uma árvore da floresta, eu tenho que repor essa árvore. Eu não tenho o direito de extrair isso aí da floresta. Porque a floresta não é minha, a floresta pertence à natureza. Por que as tribos indígenas e as tribos primárias sempre tiveram um enorme respeito à natureza? Intuitivo. Não tinha nenhum cientista lá para dizer que precisava. Eles sentiam que a terra é da terra que vinha a vida. Da terra vinham as plantas. Da terra vinham os animais. Que eram os primeiros alimentos da humanidade. E que depois evoluíram e tal. Depois as formas de... Alimenta é toda a parte social. Mas eu acho que a terra é algo assim que merece não só um respeito, como um tratamento construtivo e não destrutivo. Ou seja, nós temos que ter com a terra uma ação a favor dela e não contra ela. E aí, na parte agrícola, entra o problema do arado. O arado é um mal que a humanidade usou equivocadamente e que o sistema utiliza como uma forma de dominação. Muito sutil, mas é assim. A Revolução Verde foi elaborada em 1950. Interessante a história da Revolução Verde. Ela começou com um cientista americano chamado Ahart. E esse cientista era um jovem e trabalhava nesses assuntos de genética e tal. E ele ficou muito impressionado com a diferença de produção do milho dos Estados Unidos e do México. Sendo o México um país que tem no milho o alimento básico da alimentação. Então ele ficou preocupado em aumentar a produção de milho no México. E aí começou a estudar o assunto. Aí entra o japonês que desenvolveu o gene da planta anã. Em vez de ter um metro e vinte, o trigo passou a ter sessenta. Enfim, aí começou a desenvolver o processo. E as fundações Rockefeller tomaram o assunto e se deram conta que podiam usar vários princípios desenvolvidos pela técnica como uma forma de reprodução do capital no campo. E daí, então, fizeram um programa para todo mundo. Como é que eles introduziram a Revolução Verde no Brasil? Na época, a inflação, em 1960 e pico, em 1962, 1964, era de 60%. E o governo, com dinheiro norte-americano, fez um programa que se chamou Fundep, Conselho de Desenvolvimento da Pecuária, e que esse conselho oferecia créditos a custo fixo aos produtores. Muito bem, então, um produtor tomava um crédito, digamos, de mil reais, vamos supor, hoje. E com mil reais ele comprava, suponhamos, cem vacas. No ano seguinte, no ano dois, como a inflação é de sessenta por cento, ele, com mil reais, compraria só quarenta vacas. No ano três, compraria quatro, vinte e quatro vacas, e assim, e até aqui, irmão. Mas, isso desenvolveu enormemente a atividade, porque era um negócio fantástico para o produtor. Receber dinheiro a custo fixo, a juros fixo, com juros de 10% a 12%, quando o juro real era sessenta, imagina, né? Bom, então, todo mundo se atirou e acabou desenvolvendo, então, a tecnologia, e aí vem todo um processo de preparação de profissionais nos Estados Unidos para poder desenvolver, aplicar a Revolução Verde. Então, criei Mater, criei, enfim, todo um processo que resultou no que está aí hoje. Essa é a história em duas palavras. E hoje, está absolutamente comprovado, várias situações dramáticas. Eu diria que a principal delas, indo assim mais a fundo, é a destruição da matéria orgânica. Porque, em 1950, a matéria orgânica no mundo, média, era 3%. Hoje, está em 1,5%. Bom, por que eu digo isso? Porque o processo da vida começa no solo. Muito bem. E o solo é um ente vivo, não é um ente morto, não é um substrato de plantas. O solo é um ser vivo que tem a sua dinâmica, que tem a sua dialética, e que vive, basicamente, as expensas da matéria orgânica. Por quê? Porque a matéria orgânica tem a capacidade de acolher uma vida muito rica, uma vida microbiológica muito rica, e essa vida é capaz de grandes transformações. Por exemplo, nem falo na fotossíntese, que isso aí já é um assunto batido, mas tem mecanismos que se desenvolvem no solo e que não são estudados pela agromania convencional, são omitidos pela agromania convencional, eu diria criminosamente, que dispensam o uso de fertilizantes, desde que o solo tenha um tratamento que corresponda às necessidades criadas pela matéria orgânica. porque isso vai dar oportunidade a que a matéria orgânica alimente, nutre os micro-organismos que são os agentes transformadores. Dou um exemplo, assim, rápido. Há um trabalho de um australiano que vive na Inglaterra, que se chama Williamson, e ele estudou a função do gás etileno no solo. Porque a agronomia convencional estuda o gás etileno como o catalisador da maturação das frutas, mas não fala no solo, é só na parte superficial. Muito bem. E ele descobriu um fato extremamente importante, que na vida do solo, quando há esse movimento que eu estou comentando, existem bactérias que são aeróbicas, ou seja, que vivem as expensas do oxigênio, e existem bactérias que são anaeróbicas, ou seja, que vivem fora do oxigênio. Bem, então ele estudou esse desenvolvimento dessas bactérias e verificou o seguinte, quando tem um solo poroso, um solo bem estruturado, há uma entrada de oxigênio e de água e isso permite uma alta multiplicação das bactérias aeróbicas. E elas se multiplicam com tal velocidade que esgotam o oxigênio. Quando esgota o oxigênio, as anaeróbicas entram em ação. E essas bactérias aeróbicas, elas segregam o gás etileno, lá embaixo, o solo. E o gás etileno segregado por essas bactérias atua nos mecanismos dos metais do solo, especificamente do ferro, por exemplo. Então, o ferro, em condições normais de um solo, ele se apresenta como trivalente, tem três valências, e ele é por isso considerado quimicamente um produto férrico. Essas bactérias anaeróbicas têm a capacidade de atuar sobre essa molécula de ferro, transformando o férrico em ferroso, em F2. Qual é a diferença que ocorre? O radical férrico tem uma altíssima carga elétrica, então retém todos os elementos do solo e impede que as plantas absorvam. Mas quando o gás atua sobre essa molécula e transforma em ferroso, isso libera, baixa a carga elétrica. E baixando a carga elétrica, isso acontece nos microsítios das raízes, a planta absorve os alimentos. Então esse é um processo natural. Por que o mato é exuberante? Por causa disso. Então o ciclo do gás atileno-sólido é um fato extraordinário que a agronomia convencional no mundo omite. Porque tem que omitir a verdade para poder mentir. O Brasil hoje é exatamente isso. Bom, então, e aí veio a Revolução Verde, se implantou como eu disse e obviamente tomou conta. E hoje é um problema muito grave no Brasil, no mundo inteiro, porque há uma destruição de solos e isso destrói a base da vida. nós não podemos combater o agronegócio com hortas de dois hectares. Isso aí é muito bonito para a gente ir na feirinha no sábado comprar a verdura que a gente vai comer daqui um pouco, mas isso aí não resolve coisa nenhuma. O que resolve é o confronto da escala, ou seja, nós temos condições sim, hoje, e temos tecnologia hoje sim, de desenvolver uma produção de lavoura, de todas as atividades de lavoura, vegetais, em escala sem veneno, sem mexer no solo. Enfim, um processo completamente oposto à Revolução Verde. Quando eles desenvolveram, me vi a mão, a técnica de produzir arroz sem veneno e levou 11 anos de trabalho, sem nenhum apoio oficial, sem nenhum técnico opinando, foi um trabalho belíssimo deles, eles chegaram à conclusão que tinham que fazer a produção em escala. Eles não podiam trabalhar com 10 hectares secretivos, eles tinham que trabalhar com 1.000 hectares e passaram a trabalhar em escala. Isso resultou num trabalho em todo o Estado e hoje eles têm inclusive uma central de beneficiamento do arroz que está vendendo arroz para todo o Brasil. Eles próprios, o próprio MST empiricamente chegou à conclusão de um fato absolutamente necessário que é a escala. Por que você não faz diferente? Eu acho que você pode tirar as árvores que estão usando, não é problema, mas você pode fazer essa extração da árvore de tal maneira que você mantenha intacta a mata, a origem repondo algumas árvores e tal. Então, disse para ele como é que ele podia fazer um manejo da mata. Ele mesmo, entendeu? Diz, olha, Pedro, o meu problema é fazer lucro. Os que vieram depois de mim que se fodam. Falou mesmo assim? Assim. Com essas palavras, ele disse, é bom, tudo bem. Então, chegamos nessa situação. eu estou falando e todo tempo vem na minha cabeça um trabalho que eu tenho na Espanha. A Espanha já está na fase que vai chegar ao Brasil, que vai chegar à Argentina, que vai chegar aos Estados Unidos, que é a fase desértica. Então, eu digo sempre, olha, o deserto Saara há 5 milênios era um jardim, era um vergel. E hoje, o que é? Areia. Bom, na Espanha, grande parte do país está em fase ou pré-desértica ou desértica. E eu tenho um amigo lá que tem uma fazenda que estava já na situação pré-desértica e que quis sair fora. Eu digo, não, eu te ajudo com uma condição, tem que seguir tudo o que eu disser. Ah, não, está bom, está bom. Bom, vou curtar a história. Ao final de dois anos, três anos, só manejando o solo, mais nada do que manejo, mais absolutamente nada, incorporando leguminosos, etc., enfim, todo um processo com o que eu afirmo se pode, sim, como se pode lá, houve uma melhoria fantástica da estrutura do solo, da matéria de governo, enfim, de recuperação das condições básicas do solo. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, sim, temos condições de resolver o problema, já temos tecnologia, embora, obviamente, necessitamos de muita pesquisa. Isso é outra questão. na parte animal, é mais fácil, porque o animal, e aí entre o PRV, entre o vazão, o animal tem a faculdade de transformar ar e água em comida. e isso, quando se conhece o processo fisiológico, a partir da fotossíntese até chegar no animal, no leite, na carne, na doença, etc., se vê que há todo um processo em que há uma intervenção natural. E essa intervenção natural produz um produto muito importante, é que eu devoto a esse produto, aliás, eu devoto a esse produto uma atenção e um respeito muito grande que é a bosta. Por quê? Porque a bosta é o veículo da vida, é o fator que leva ao solo a possibilidade da sua recuperação. e o PRV não é outra coisa do que resolver esse processo de incorporação da bosta e da urina no solo com a produção de carne, de leite, de flora, etc. Então, resumindo, na parte animal é muito fácil, muito fácil. Quando eu digo parte animal, eu me refiro, obviamente, a herbívoros, bovinos, rovinos, bufalinos, etc., caprinos, na parte de aves pode-se fazer, mas é mais complicado, não se faz, sem dúvida nenhuma, não é impossível, e já há exemplos de que se está fazendo. Então, a questão toda chega na famosa decisão política. E a decisão política é tomada, como a gente sabe, hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quer dizer, o imperialismo financeiro tomou conta do processo num mecanismo que no Brasil levou 40 anos e que está expresso num livro que eu recomendo a leitura de vocês para se entender bem o processo, que se chama Nova Direita. Foi programado o que está acontecendo hoje no Brasil há 40 anos, começou com o Fernando Henrique, e houve uma atividade, um programa no detalhe. Por exemplo, num determinado momento, esse grupo, através dos famosos institutos, Instituto Milene, Instituto isso, Instituto aquilo, tem vários aí, eles chegaram à conclusão que os centros acadêmicos das universidades eram um foco muito importante de ebulição de ideias. E que isso resultava, normalmente, numa compreensão da importância que o capital está produzindo, está realizando em relação à vida das pessoas. Então, passaram a atuar nos centros acadêmicos, a cooptar estudantes nos centros acadêmicos, criando programas de estudantes nos centros acadêmicos, para dar um exemplo da capilaridade com que o assunto... Então, é isso aí. Nós vemos o pessoal que, por exemplo, planta arroz em Dom Pedrito, aquado por uma questão financeira, por uma questão de custo de produção, por uma questão de valor de produto muito baixo, em que se buscam saídas onde a recomendação da Federa Arroz é, inclusive, me parece bastante simples, assim, e focada numa resolução financeira mesmo, mas a resolução deles é plantar menos. Eu também tive a mesma razão, não dá vontade de rir. É triste, mas dá vontade de rir. E, por outro lado, nós temos uma cultura de soja que também foi, desde esse período, desde lá de trás, passando pela era Lula, assim, como uma política de Estado mesmo, onde tu tinha subsídio para isso, mas em que hoje, vamos dizer, também, assim, há uma tendência de se manipular os dados, a opinião em dizer que tu vai produzir 60 sacos por hectare de soja quando a realidade no município de Dom Pedrito gira em torno de 48, 46 sacos em média por hectare de soja e o custo para o ano, para esse ano agora, 19 e 20, sendo estimado em torno de 48 sacos. Bom negócio. Zero a zero. Zero a zero. Não, menos, menos. Então, quer dizer, não, isso que, se tu considerar 60 já é triste, né? Agora, tu considerando que 46, 48, vai empatar e olha lá. Então, no fim das contas, o que eu pelo menos observo e quando tu me pergunta se tu tem noção do que tu tem nas mãos de uma propriedade, eu tenho menos do que eu acho que eu deveria ter, mas me assusta esse cenário desse futuro bem próximo, assim, e eu também busco, entender, porque também me passa pela cabeça, minimamente, que se produz comida, assim, desde a Revolução Verde, então, temos todo um, e hoje em dia se pesquisa e se chega a números muito maiores do que se tinha anteriormente, quanto ao número de habitantes desse continente aqui, anteriormente, a chegada dos europeus. Então, quer dizer, tem sim jeito de fazer comida produzir de outro jeito. Sim, claro que tem jeito, lógico. Aí, assim, penso, a Revolução Verde, quando lançaram, o que o Borlaug dizia, que ganhou o prêmio Nobel, quando devia ser fuzilado, um bandido, ele dizia o seguinte, não, nós vamos terminar com a fome no mundo. Vai ter uma produção, tá bom. Hoje, a FAO fez o balanço, a fome aumentou 30%. Tanto conversado, quer dizer, não vamos perder tempo e discutir o óbvio. A cada cinco segundos morre uma criança de fome no mundo. Tchum, tchum, tá morrendo criança, tá morrendo criança. Isso parece uma coisa, assim, engraçado, Agora, quando é uma criança nossa, quando é um filho nosso, quando é um irmão nosso, quando é uma criança nossa, é a validade. É a validade. Bom, então, isso, de um lado. De outro lado, no seu caso, que é o caso do Brasil, que é o caso do mundo, tem que romper com a Revolução Verde. Não tem transição. Isso é conversa fiada. Como é que rompe com a Revolução Verde? É não fazer mais a produção com veneno e com fertilizantes solúveis. Tão simples quanto isso. O caminho fácil, né, seria uma política de governo estimulando, estimulando a produção sem veneno, de uma forma concreta, de uma forma concreta, com essas bobagens aí de orgânico, isso aí é outra mentira, né? Mas sim, fazendo um programa de larga envergadura. E a principal dificuldade desse programa se chama formação. Mas a primeira etapa seria formar gente. que a Revolução Verde viu com absoluta clareza, tanto que mandou milhares de agrônomos nos Estados Unidos fazer PHD, que vai estar com chevrolet, não sei o que. Mas tem jeito. Agora, quando é possível utilizar o animal, é muito fácil. nós temos um projeto na Argentina de 30 mil hectares. 30 mil? 30 mil. E que a situação do projeto era a seguinte, o solo estava num processo de degradação tão forte que já estava aparecendo líquidos. Quer dizer, são seres que aparecem no processo inicial da formação do solo. Então, houve uma regressão e nós fizemos um trabalho assim. Utilizamos cinco anos com o PRV e depois cinco anos com o grão. Assim faziam uma sucessão. E funcionou muito bem. Depois eles fecharam o projeto de PRV. É incrível a razão, mas a razão foi essa, inclusive eles diziam, porque dava muito trabalho. Ter que olhar o campo, isso aqui que dava um trabalho. Quer dizer, além de tudo, o pessoal quer um método que não precisa trabalhar. E isso a Revolução Verde deu. Porque o produtor rural hoje não trabalha. Ele só faz a conta do que ele está devendo, que não sei o que, mais nada. Ele vai muito mais no banco do que na namora. Entendeu? Então, eu acho que é perfeitamente por cima. Não tem, eu vejo, agora sim, é preciso ter a decisão política de realizar. Mas a decisão política me parece que está bastante fora do espectro. Está fora do nosso horizonte. Está totalmente fora do nosso horizonte. Inclusive, essa coisa do vamos acabar com a fome no mundo é o discurso de todo grande lavoureiro de Dom Pedrito. Não, a gente tem que plantar isso dessa forma porque a gente tem que produzir muito porque a gente tem que exportar para a África. Óbvio que é mentira, mas você sabe que eu acho que o que mais me impressionou agora com esse período todo que eu fiquei lá e conversando é que eu acho que eles, não é mentira deles, eles acreditam. isso eu achava que não, entendeu? Mas eles acreditam mesmo. Eles estão convencidos, claro, há um processo de lavagem cerebral. E isso é muito difícil você romper com essa mentalidade? Começa com a faculdade de agronomia. Acho que é bem o que o senhor disse, vamos para a formação porque se tu entra num centro acadêmico desses, o que eles estão ensinando é que coloca a verena. É, claro, coloca a verena. Isso é muito triste porque, enfim, quando tu consegue criar um certo distanciamento e olhar as coisas por outra ótica, tu vê que tudo caminha para essa perda de solo mesmo. Por exemplo, se você faz PRV no seu campo, você vai ter uma tremenda carga dos seus companheiros do lado. Não, isso não funciona, não vai para a idade, 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 não vai para a idade. Isso a gente ignora quando começar a aparecer dinheiro, você trabalhando menos e vivendo muito melhor do que eles, mas muito melhor, incomensuravelmente melhor. Eu tenho um projeto na Argentina de 220 hectares. Esse projeto tem 26 anos de perda. Eu tinha vindo fazer trabalho lá. Tá, quero ir. Vale a pena porque é uma história muito bonita. É um casal, entendeu? que vive no campo, vive na área, e que resolveu pegar o PRV assim, religiosamente, para fazer entre parênteses religiosos. Hoje, hoje, 26 anos depois, é a única fazenda da região que sobrevive. Eles, todo ano, tem um problema grave quando vendem os terneiros, não sabem o que fazer do dinheiro. Nunca usaram o veneno, nunca usaram o fertilizante, só manejo, bosta, animal, tal. Então, se pode fazer em 200 hectares, por que não pode fazer em 2 mil? Por que não pode fazer em 50 mil? É questão da decisão política e preparar a gente, né, a formação que seja capaz de ter uma outra formação, entendeu? Então, o processo tem dois momentos. Tem o momento atual que é, vamos chamar assim, não me agrada essa palavra, mas é real, os pioneiros, que são os pioneiros, e o momento da qualidade, quer dizer, da mudança de qualidade, quando, então, as escolas de agronomia se derem conta disso, voltarem ao paradigma antes do tudo libre, que foi uma mentira, que o libre aplicou e que todo mundo entrou nela e aí que vem, isso é de 1836, não é de hoje. Bom, a mudança mesmo foi em 1856. Então, é uma história, veja, uma história que tem quase 200 anos e é uma história falsa. Hoje se sabe que é uma história falsa. E as pessoas não acreditam que é uma história falsa. Então, em função disso, nós escrevemos um livro que se chama de dialética da agroecologia, que está lá, tudo isso está dito lá, escrito, em todas as letras. E as pessoas dizem, mas como esse cara escreveu isso? Mas, as pessoas têm medo de... interessante isso. é uma opressão intelectual extremamente forte e violenta. Há uma dependência psicológica cruel, uma crueldade. Mas, tem exemplos como vocês que estão aqui procurando. e uns bobos que nem eu que estudo, sempre. Vai surgindo, né? Ah, sim. Em algum momento. Olha, vocês chegaram aqui quando eu estava trabalhando num projeto na Argentina e o que... Interessante o projeto? Um casal, né? A proprietária é uma professora inteligente e o proprietário é um agrônomo. Então, ela está convencida. O marido está meio convencido porque está... Mas, eles não... Estão nesse dilema, né? Não tem mais do que gastar. Então, não sabe como vão fazer porque está bom. Então, estão saindo do problema através do PRV. E isso está acontecendo com muita frequência. Sim. Com maior frequência do que eu imaginava. Entendeu? As pessoas estão se dando conta que tem que sair, né? quer dizer, não pode continuar. Sim, elas estão quebrando, né? Na verdade, elas estão quebrando uma atrás da outra. Vocês meteram, mexeram em uma bilheta. É desesperador, é muito angustiante. Veja bem. Veja como o sistema é inteligente. Veja como o sistema é inteligente. Quando houve o golpe de 64, a única força política capaz de mexer no sistema era, vamos chamar, eu não vou chamar de esquerda porque está muito sujo esse nome hoje. Vou chamar do nome correto que se chama comunista. bom. Então, como é que o sistema agiu? Muito surpreendentemente, apareceu uma ideia do torsiquismo. E aí o torsiquismo não era permitido. Todo mundo lá, torsiquismo, não sei o que, está batido com o torsiquismo, esse do tempo, está batata, está batata, está batata, o torsiquismo, não sei o que. Hoje, trabalhando, não se fala mais do torsiquismo. Acabou. Ninguém mais fala. Pega um guia aí da universidade, não é pescado. Por quê? Como o torsiquismo foi um traidor histórico, ele criou uma ideologia falsa. Não inteligente, muito inteligente. Aliás, todo o traidor é inteligente. O traidor é bom. E aí, então, hoje não se fala mais porque não se necessita mais neutralizar o comunismo. Então, falam só no fantasma. Não, eu sou contra o comunismo. Mas, o que é o comunismo? Ah, não sei. Mas, eu sou contra. Bom, hoje, mutantes, mutantes, nessa nossa área que estamos falando, acontece exatamente a mesma coisa. Então, como é que o sistema neutraliza as cabeças inteligentes que percebem que precisa de outro caminho? isso, obviamente, as pessoas percebem. O jovem percebe. Não, peraí, vocês perceberam. Então, aí, criam a, como é que ele falou? Permacultura. Criam a, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Duzentas formas. O que que isso representa? São pessoas sérias, em primeiro lugar, que se dedicam a isso. Não são idiotas, não são. É um cérebro que podia estar num esquema maior e estar neutralizado por um esquema menor. E fica lá, para ir no cultura, para a posição da horta, mas onde é que vamos botar as galinhas? Ok, tudo bem, isso aí, ótimo, fantástico. Simplesmente, não resolve. até porque, quando eu tinha, dentro da aula do pós-graduação lá de Florianópolis, tinha uma moça que era peraí, uma cultura assim. Então, um dia, eu digo, bom, moça, ou boa, Maria, a próxima aula, você vai dar uma aula sobre peraí, uma cultura. Ela prepara, deu uma aula, beleza, quando ela terminou, e tal, tudo bem, Agora, eu tenho uma pergunta para ti. Como é que faz ter uma cultura em São Paulo, que tem 30 milhões de pessoas nessa cidade? Não sei, pois é, mas essa é a questão. Então, um processo, aí nem é escala, um processo que não porta a escala é mentiroso, é falso, não é mentiroso, é falso. e isso está ali na feirinha, vocês vão ali na feirinha do José Bonifácio, que é uma beleza, todo sábado, uma abertura, o pessoal lá, leve, e tem uma banca de livros. É preciso ver que livros tem. É um negócio impressionante, entendeu? Que é o livro que o povo lê. Então, como é, como é, como é, como é, como é, não sei o que, é só nesse nível, entendeu? É o culto não sei o que, não sei o que. Então, é isso aí, meus caros. Gostei dessa ideia de como é que neutraliza essas mentes que poderiam estar fazendo, mas é aí que tá, eu acho que entra sempre nessa questão do micro, né? Tipo assim, ah, eu faço, eu na minha horta resolvo a minha vida e eu durmo bem, em paz, eu estou fazendo a minha parte. Lógico. Essa ideologia, eu estou fazendo a minha parte? Não, e aí, sabe, por exemplo, que coisa mais estúpida na feirinha, na feirinha, nos anos passarem, não podia usar plástico. Então, a campanha, a feira ecológica não pode usar plástico. Quer dizer, começa a botar na cabeça da gente, nossa cabeça, de que eu sou responsável pela poluição porque eu uso uma poluição. Ninguém fala na indústria norte-americana, na indústria europeia, que é, nos casos norte-americanos são responsáveis com 25% da poluição, os carros, 25%. Isso ninguém fala, fica tudo metido. É, bota para o indivíduo, a tuba e a solução. Eu, quando estou examinando um projeto, sendo área para ver a potencialidade e tal, eu sempre vejo o solo. Eu tiro uma amostra de solo. E aí, através do solo, eu, mais ou menos, posso analisar a situação de deterioração e a potencialidade. é interessante porque eu já, assim, sem nenhuma, mais como um ato reflexo, eu tiro um pedaço de solo, depois eu coloco ali. e, geralmente, os proprietários, e aí, claro, não é assim que se trata o solo. por que é que no mato sempre o solo é bom? Não tem solo. Porque matéria orgânica. Não existe. Matéria orgânica. E são princípios primários, compreendeu? Que as pessoas abandonaram. E que é preciso retomar. entendeu? Entendeu? Então, claro, mas aí, tem o erro conceitual básico. O erro conceitual básico é o seguinte, eu não quero solucionar o problema. Eu quero não ter o problema. E isso tem uma diferença visual. Mudar o tipo de insumo não faz uma coisa nenhuma. Continua a mesma dependência, tudo bem novinho. Agora, claro que o insumo biológico é muito menos agressivo do que o glifosato. O glifosato, meu filho, na fazendinha dele, em Santa Catarina, levou cinco anos para limpar. Para limpar. Cinco anos. imagina, saiu recentemente uma pesquisa sobre a água em Dom Verdeiro, que foi bastante questionada, onde encontraram resíduo de DDT ainda. Não, mas tem inúmeros trabalhos, eu tenho aqui, se vocês quiserem ver. Fizeram um levantamento no sul do Brasil, foi uma barbaridade, praticamente todas as águas são contaminadas com ou DDT ou outros produtos próprios venenosos. E no caso do manejo com o gado, eu vi ali que o senhor propõe que não se use a Ivermectina. Ivermectina? De jeito nenhum. Isso é veneno. Porque a Ivermectina, o animal gosteia e fica no solo e vai matar a vida do solo. Matando, vai da vida, o que é esse negócio? É o... Quem é que te falou na Ivermectina? Não, porque eu, como eu disse para o senhor, agora, recentemente, há uns três meses, eu estou manejando o meu gado. Eu tenho lá dez vacas de cri e quarenta terneiras. e comecei a ler no livro do senhor e vi ali que o senhor... Ah, sim, tu lhes me lê. É, se diz que não se deve usar. Então, claro, estou buscando outros... Os Bendazole. Pega os Bendazole, não tem problema. Como te chamam? Bendazole, da família dos Bendazole. Bendazole. Hipercol e... Tem todos aí. Eu não me lembro mais dos nomes. Sim. Mas os caras das veterinárias, eu só pedi os Bendazole e aí tem que usar dois tratamentos estratégicos. Um é a metade do outono e o outro metade da primavera. Faz um tratamento hoje e outro e repete o tratamento 12 dias. 12 dias. Quer dizer, cada tratamento tem duas tomas. Bom, no primeiro tratamento as bulas recomendam 5 miligramas por quilo de peso vivo. Use 7,5. Use um pouco mais. Por quê? Porque aqueles 5 miligramas correspondem a unidade de laboratório. Uma pesquisa altamente controlada. E no campo, o cara que vacina, vai escrever lá no meio. É, o troço é meio meio... Meio... Bagual. Meio bagual. Então, por segurança, usa, assim que vai dar certo, nunca vai ter problema. Porque eu me lembro até que eu comentei que esses tempos o pessoal andou importando o rola-bosta, importaram, não sei quantos que o inseto não deu, deu tudo errado, que os bichos não se reproduziram. Não, não adianta, porque esses animais que eu gosto é um besouro, não é? Aquele mamãozinho. Eles vêm naturalmente, entendeu? Quando as condições naturais permitem. Então, para a minhoca precisa matéria orgânica e umidade. Para o besouro, necessita matéria orgânica. Se não tem matéria orgânica, o besouro não vem. Se tem matéria orgânica, vem. Ah, mas como é que vem? Um pássaro. Aí tem 200 veículos naturais. Então, não tem problema. Aí é que está, tem que trabalhar com a natureza, não contra a natureza. E essa tecnologia assim de querer fazer com a natureza se submeta ao esquema, não funciona. O esquema tem que se submeter à natureza. E aí está a chave da revolução dele. Eles quis mudar a natureza. Bobagem, não? e o insumo solar eles modificaram pelo insumo petróleo. Solar não dá para controlar. Não dá para vender energia solar. Agora, petróleo dá para controlar. É por aí a ideologia, né? A questão, mas a questão que é um dos argumentos é que quando você trabalha em grande escala uma monocultura você vai ter pragas. Não. Então, mas esse é o discurso. Ah, não, não, não. Não vai ter? Não se... Por que tem praga? Então, vamos lá. Aí entra o chá-bu-sul. É o seguinte, as pragas, desde o inseto até o vírus tem um um reduzido sistema enzimático. Um limitado sistema enzimático. Nós temos um sistema enzimático e comemos de zero e tudo para o menos. Bom, as pragas só, como tem um sistema enzimático para a praga, as pragas só se alimentam de substâncias solúveis. Bom, esse é o princípio. Quando o Liebig, em 1830, como eu falei, 1835, descobriu que as plantas se nutriam também de substâncias solúveis, isso coincidiu com a paz na Europa. Aqueles países que estavam brigando com feuz e porcaria, vamos fazer paz, vamos conversar, muito mais fácil. Mas a indústria teve uma enorme sobra de nitrato, que era a matéria-prima da pauta. E o nitrato era um excelente fertilizante solúvel que foi usado na agricultura. Então, salvou a indústria e a indústria da agricultura junta. Daí é que vem a história do paradigma dos produtos solúveis hoje na economia. Acontece que na natureza as plantas se nutrem de substâncias de alto peso molecular. E uma substância, quando a seiva tem alto peso molecular, não é atacada. Então, ao invés de fazer uma soja com ureia e com não sei o que, milho e tal, e coisas super simples e essas barbaridades, eu vou fazer com nitrogênio das luminosas. Enfim, vou fazer um manejo em que eu possa neutralizar a presença das pragas. Não tem mistério agora. Isso aí também... Se por uma questão de nutrição da planta, a praga não se apresenta. Não se apresenta, claro. A praga não pode digerir, não é? Então, não pode. Não tem enzima para digerir aqui. Não tem enzima para digerir. Tem substâncias mais complexas, digamos assim, a seiva do que só a glicose mesmo. não tem enzima. é isso aí. O assunto está posto na mesa. Não tem mistério. E está publicado. Não é mais essa. Não está isso que eu estou comentando com vocês. Perfeito. Então é meio por aí mesmo. É por aí. Não existe transição. Existe ruptura. Você assume seus clientes e diz, bom, aqui não vou usar mais isso, 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 isso. Não vou usar. A minha história com a MST é uma história já faz muitos anos, acho que, sei lá, faz uns 70, 80, 90, 90, 90 foi feito para o Brasil. 90, zero, já faz 40 anos. Desde o início, então, na verdade. Foi desde o início. Desde o início. Desde o início. Eles tinham uma o MST começou aqui no Rio Grande do Sul, na Picada, não sei o que ali. E aí começaram, nem me lembro como é que comecei, que houve imediatamente uma identidade, digamos, ideológica. Eu estava a favor deles, como sem terra. como... E aí comecei a participar, primeiro de palestras, né? E depois eu dei vários cursos. Existia uma escola no interior do Paraná, e eu ia lá, passava lá uma semana com eles. Depois em outro, depois lá em... também no Paraná, aí já numa outra escola que eles tinham, aquela... que era uma área de uma... uma construtora, que eu também tomava lá. Primeiramente, o Olhasco, eu também estive participando, São Paulo, Santa Catarina, muitos, O Grande Sul. Enfim, vários pontos do país eu estive trabalhando com eles. um convívio muito... muito fraterno com o pessoal. Porque era um... era realmente uma situação muito... muito bonita socialmente, humanamente. Vendo, por exemplo, jovens que vinham, assim, do zero, né? Estudando, trabalhando, perguntando. E hoje, o movimento tem escolas de agronomia, tem escolas de sociologia, de economia, tem cursos de medicina em Pelotas, dependendo de veterinária, Pelotas. Que idade tem a terra? Ah, essa terra aí, olha, eu vou lhe dizer que é uma. A nossa terra. Ah, bom? Evidente. Você quer em um dia? Não, claro. Está acontecendo, né? Está acontecendo. Mas eu entendo dessa forma mesmo. Óbvio que você promover a vida em um espaço quando tem nuvem de 2, 4D passando pela tua cabeça por outro lado. É, também tem isso. É uma batalha, né? Tipo, justamente tem que ser travada, né? Porque eu acho que muito pouca gente faz essa leitura do quanto de solo se perde na propriedade. Só olha essa beira gamoteira aqui, ela fica, tipo, você olha, tem as raízes que estão de fora. Eu digo, cara, isso aqui são, sei lá, o palmo de solo que tinha aqui que não tem mais. E você entra em qualquer lavoura de soja e você vê o rastro da água, né? E você puxa a soja e a raiz está assim, né? Nesse projeto lá de Argentina que eu comentei, os vizinhos estão 50 centímetros abaixo do solo. Assim, a gente passa com a caminhonete, divisa, né? E vê, lá embaixo. E tudo pastagem nesse projeto. Nesse projeto só pastagem para segurar a erosão. Não. Não. Toda vez que mexe no solo eu tenho a razão. Claro. Não pode mexer no solo. Nunca. O senhor disse que ia me indicar um outro livro que não era esse. Eu vou te indicar. Por favor. Então, tá. Quer mais alguma coisa de lugar? Não, 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 não. Tem um monte de perguntas. Mas vamos devagarinho. eu vou te ver